Ela é do Sul Como é que vai ficar? Um dos dois tem que mudar de endereço Ou ela vira 062 Ou eu viro 041 Ou eu mudo pra lá Ou ela vem morar aqui Vai dar certinho, tereré com piqui Ou ela vira 062 Ou eu viro 041 Ou eu mudo pra lá Ou ela vem morar aqui Vai dar certinho, tereré com piqui E quem apresentou A gente foi o mar E ali mesmo já rolou um beijo Pra não sentir saudades Como é que vai ficar? Um dos dois tem que mudar de endereço Ou ela vira 062 Ou eu viro 041 Ou eu mudo pra lá Ou ela vem morar aqui Vai dar certinho, tereré com piqui Ou ela vira 062 Ou eu viro 041 Ou eu mudo pra lá Ou ela vem morar aqui Vai dar certinho, tereré com piqui 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 Vão pra lá Obrigado.